Break the line, we have to go, cause there's no way back where we're coming from. Break the line, we have to go, cause there's no way back where we're coming from. Break the line, we have to go. Break the line, we have to go, cause there's no way back where we're coming from. Break the line, we have to go, cause there's no way back where we're coming from. Break the line, we have to go, cause there's no way back where we're coming from. Break the line, we have to go, cause there's no way back where we're coming from. Break the line, it's no way back where we're coming from. Break the line, we have to go. Break the line, the white line, what he's here. Break the line. Break the line. Break the line. Break the line. Break the line, everything's in there. O garoto é mais magrinho, mais pesado, faz a experiência do garoto, conta bem agora. Olha o que ele está dizendo, se dizem que ele entrou ali. Ele foi com tanta sede ao quadro, que ele levantou o quadro, sem saber da hora da força, que ele... Olha o que ele faz, olha o que ele faz, olha o que ele vai fazer, não! Eu informei, Renato. Ele, no amor de Deus, que reta perigos este, meu, céu interno, aqui comentado pelo Júnior, um golpe perigosíssimo, olha o grosso. E agora ele bateu na pancada, no rosto, de mão fechada. Eu te levei muito dói, viu? Pancada fora, dízima, pegou ali na ponta do queixo, não sei como, não foi na card. Agarrado novamente e levado agora nas cordas. Ele bate com as costas da mão, de aberta, isso machuca. Olha o que ele fala, macarrão da gigante! E se emociona também. Sensacional, como disse o Júnior aqui, olha. O Frutus, como a gente já viu o dito aqui no Galvez, tem muita experiência, olha. Olha o que ele faz, no padrão, trânsito, só em trânsito, também é perigo! E agora, esse é que se lembra, ficou no dedo, esse é que se emocionou! Olha o grato, ele bateu, ele bateu, ele bateu, ele bateu, ele bateu. Com a clobata dormiga e fazia essa tesoura fantástica aqui, ó Aplicada agora pelo Petson Novamente, o lixo ali, o brote veio por baixo Parece que chutou a boca do estampo do cara do Petson E agora ele jogou o peso ali Olha lá, ele joga o peso acima do cara E isso pega, ele machuca Eu não quero ser repetitivo, mas é igual a situação da Bia, né? É verdade Agora o pacote, o Petson vai levantar É verdade, tá sentindo muito Estamos no calor imenso aqui na Barracuda Olha o Petson acima do Rio Olha o Petson acima do Petson, saiu bem E agora ele tá traseira do Brutz Carpinho traseira do Brutz, tá pro seguramente O que ele vai fazer? Esse calentão também na Bia Júnior Muito bom, esse aí Petson, o lado continua, Petson Olha lá, tá bem Parece marinho na esporte Tem uma experiência fantástica Olha o Petson, bonito trap Uns pés do peito ali do Brutz E agora o Petson é assim, né? Olha o Petson, tá difícil ver ele brincar, né? É, tá revoltado ali o Petson Olha lá novamente, olha aqui o senhor Ele saiu pra fora Saiu pra fora do ringue Olha aí o juiz abre a contagem Tempo Termina o primeiro round Tá, olha o juiz Começa então no segundo round Ali no centro do ringue O vendedor pode levar, chama a pessoa Vamos lá Olha lá, olha o pé do senhor Olha o pé do senhor Olha o pé do senhor Olha a experiência do meu Petson Olha a experiência do meu Petson Olha o pé do senhor E o Brutz não consegue Tem pé do senhor A coisa tá feia pra ele E o Brutz tem por volta de 100 quilos, não é isso, juiz? Exatamente, 97 quilos Olha o que ele faz de novo Olha o garoto tentando levantar Olha a experiência do Brutz O Petson tentou levar na roda de grande Aliás, até me perdoe Mas a resposta do Petson Algumas críticas que eles vão receber Inclusive é o drape Agora eu quero ver a galera Que é o drape do Petson É verdade A galera que gosta do nosso programa Tem um dos nossos quadros lá Nas críticas também E como o Júlio falou O Petson estava sendo criticado Pelos lados que havia dado Hoje está mostrando E o bruxado Hoje está subindo em 2 metros E o turno Toda a sua experiência Está muito bem o garoto do Petson Sou fã desse garoto É uma pena que teve uma parada difícil Que é o Brutzon Vamos lá Mas ele está encarando ali De igual para o Gal E o Brutzon está reclamando Está chamando a exenção do mediador Que o cara está com a mão fechada E a mão fechada não vale, né Júlio? Não, não pode Mas ele abre e fecha, né? Abre e fecha Não está batendo com a mão fechada Vai por Cristo novamente Agora o Brutzon pegou Está invocado Pegou na cabaqui Pegou e jogou Do lado Jogou do lado O que é que ele vai fazer? Olha, pegou Siteslam 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 Olha aí Estou apreendendo aqui Lá nos golpes Aqui na pedal E ali Vai para o batalhão Vai para o batalhão Vai tentar finalizar o trabalho O Bex não quer desistir não O Bex não quer desistir não O Bex vai tentando sair do golpe Não sai do meu trabalho O Bex vai tentando sair do golpe Pode até sair daí Tem que sair daí, Bex Isso aí é ruim para você O corpo a corpo é ruim Ele está tentando chapar Ele está tentando chapar Ele está cortando a balada Para baixo Bate no dois O seu Brutzon A grande Puxando a balada Novamente A liberdade O Brutzon está mostrando Ali o cançado Está terminando Ele está deixando de braço Vai acabar o combate Vai acabar o combate O Brutzon não vai desistir não O Brutzon está tentando sair Pegar nas cordas E ali tem que largar Tem que largar Tem que ter sete segundos Mas não vai adiantar Não vai conseguir Quem vai largar Nas cordas E o Pex educadamente Negantemente Sabe que não pode agredir O seu apagamento Nas cordas E o soltão E como é bom ver dois Outras vezes tentando Esse arrebentador também Os dois estão tentando Está todo mundo Querendo ganhar o combate aqui Esse é o que eu quero ver Vamos lá Então estamos aí Nessa luta espetacular Ainda do No meio do segundo rádio Olha a palma Viu? Essa não é a palma Paz Fica complicado A força do Brutzon é muito maior Muito mais forte A força também Ele tem experiência muito grande Do Gil também Que ele faz Vai então Primeiro lutador do Gil O Gil de partiu pra cima Agora Agora sim Vamos alternar Buscar o final Vai pra chave Em baixo O jogo Tem nozina Amigas que não tem Saíla Vai com o papo Ele está se levantando Tirou as costas Do Danone Tirou as costas Não vale mais Não tem mais nada Olha lá Olha ali Perdeu a coisa Perdeu a coisa Partiu a pistola Por que que é isso? Perdeu a pistola Por que que é isso? Perdeu a pistola Poder sair louco Né? Segura a pistola Olha lá Olha lá A pancada Que ele deu Conseguiu sair Olha Estão atortuados Estão atortuados Olha a pancada Que ele dá Agora do Bruce Olha lá O que que ele vai fazer? O Zona O Zona Tentou jogar para fora O Júlio Ele deu a pancada ali E prensou o Bruce Com as folhas E o Bruce caiu mal Aqui O Júlio Tem 12 para você Para todo o Brasil Onde a cara tem O pessoal O juiz sabe a vantagem Ele pode até perder o combate Está de calção Com o bruto E o tempo passa E o tempo passa A torcida brasileira E o tempo passa Vai tentando se levantar o bruto Vamos Termina o combate Termina o combate Não voltou o tempo O mediador Deu a vitória Para o peco De um garoto Votor Não voltou o tempo Votor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.